A Criação A Criação A Criação de Deus, da obra que criou e o milagre que operou até em meu coração, creio em milagres ao ver a bênção que ofereceu o meu Jesus, ó Deus, sobre a cruz ao ver o lido a crescer, tão puro e sem igual, creio em milagres porque eu creio em Deus recebido Obrigado.